Música Fala Passeira Beleza! Wolfex, serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a nossa série de Pokémon 1 e 6 E agora eu vou ganhar do Casio, porque eu estou ganhando todas dele Deve ser, né? Só ganhaste uma Eu ganhei a última, você não veio não, seu português A última foi uma só Ah, você não veio não, eu ganhei de você As outras ganhei eu Sabe o que que é isso? O que? É choro Sabe o que me lembrou uma vez, Casio? O que? Sabia que eu tinha uma pokebola, mano, com um venossauro Meu pai bateu o carro e eu perdi a pokebola? Ei, é sério? Por que? Porque ela voou, mano, eu nunca mais achei ela É sério? Eu chorei por causa da pokebola, não por causa do carro Eu gostava tanto dela, Casio Eia, que caralho Boa pra onde? Ah, mano, ela tinha um venossauro tão lindo dentro dela Mas... Tá bom, né? Mas não acontece Tá fixe, né? Não, não tá fixe, não Tá, Casio, você ia começar pegando ou falando? Eu sempre começo pegando, então vamos Ah, então vai, é português Um Um Por que eu sempre falo um? Deve ser um lendário, né? Não, 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 não É bonzinho, mas não... Meu Deus Enfim, do rolê ou meio do rolê? Meio do rolê Então vai Pega o último Ah, mano Eu odeio quando o Casio vem e começa com essa risadinha Não, é porque é engraçado, mano Por quê? É que é parecido contigo É um Snorlax É Ai, todo mundo faz essa piada, meu Deus Tá Pega o primeiro da segunda fileira Pera, repeta o primeiro? Primeiro? Primeiro da segunda fileira De certeza não queres repetir? Não, pega, louco Vai Mano Pronto, tá bom Vai Pega o último da segunda fileira Mas tu tá vendo que tu é um lendário pra ele É lendário, né? Ai, tá bom Falta quantos? Dois? Faltam dois Pega o primeiro da última Pega o primeiro da última Mano Mano É ruim? Por quê? Por quê? Por quê? Porque ela entrava e todo mundo dormia Ela é tão boa essa aula Ai, ai E pega o... Vai Mamma mia, mamma mia Pega o último da primeira fileira É bonzinho, vai Vai Então vai, minha vez Vai, português, fala Pega o segundo Pega o segundo Hum, tá fecho Pega o terceiro Ah, mano Pega o quarto Pega o outro Pega o penúltimo da última fileira Penúltimo da última fileira Nossa senhora E pega o último da penúltima fileira O último Da penúltima fileira Tá, falta mais um E pega o primeiro da terceira fileira Hum Hum Fim do rolê, vai Fim do rolê Vai então Vai, bora lá Já prepara Vai, vamo Mano, tem pokémons que não tão a nível 50, meu Tem uma senhora lá que tá a nível 52, mano É que ele sobe de leve o batalhão É, mano E depois voltam pro PC Vai Vamo lá então Mano, você não mandou um tour terra, né, velho Ah, foi o primeiro pokémon que não sei Era aquele meio do rolê Vai, vai Scissor Pior que eu gosto do Scissor, velho Acho ele um pokémon muito bom, velho Bem mais ou menos, né Bem mais ou menos, meu Deus do céu Vai, Scissor Vai, Scissor Nunca te pedi nada, ganha do caso Vai, Scissor Vai, Scissor Boa, Scissor Boa, linda, 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 linda Mano Mano Quer ver ele matar? Um moço Um moço Um moço Olha o Scissor Ah, mano Tira antes um O Scissor já levou mais um Mano, você não mandou um Gengar, né, velho? Mano, não dá, hein Só vai Não vou tirar a vida Não vou tirar a vida Não vou tirar a vida Só vai É, graças Eita Eita Toma A Scissor A Scissor vai morrer também? Mano O Scissor já levou mais um Boa viagem Pronto Prepara então Vai Mano, você não mandou um Snorlax contra o meu Scissor Prepara então Vai Prepara então Só prepara Só prepara Tava na hora dele morrer, né Beleza Deixa eu mandar um Aí Calma, filho Tá com pressa? Tô Nossa, ele tem até aqui Boom, Bliskin Hum, moço Filha da mãe, mano Hum, moço Hum, moço Ah, mano Tu tá Tu tá a procura Foste tu que pediste, mano Foste tu que pediste, mano Hum, moço Foste tu que pediste, mano Nossa, o cara é mando um suicone, velho Foste tu que pediste O cara é mando um suicone no rolê Mano Não é possível, mano Não, não, não Não é possível, mano A sério A sério, não é possível Não é possível O cara tá usando a Aurora 20 Mano, não tem outros ataques, mano Vai 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 Mano, não é possível, mano A sério Chora, Cássio Mano Mano Por isso que lagou tudo O Pokémon chegou Não, não é possível, mano Não é possível, mano Não é possível, mano What the fuck, mano Olha a via que tu meteaste, mano Tá, deixa eu ver o que eu vou usar aqui Caraca, eu tô com má sorte hoje Deixa eu ver o que eu vou usar aqui Tu deve ter Pokémon d'água de certeza, mano Não tenho Filha da mãe, já fui Já fui Esquece Vou morrer de uma ta... Filha ou não? Mano Ah, mano, vai te lixar, mano Ah, já fui Esquece, esquece o país Parece que o jogo virou, né, português? Tá 2-2, não quero saber Hum, quer tirar nega? Não, tá 2-2 Hoje Hoje não Hoje não Hoje não Hoje não Hoje não Hoje não Tá, vamos fazer um contra um naquele estilo lá, vai Aham Você vai escolher um do meu PC e eu vou escolher um do seu PC Vai falar um do meu computador Do PC? É, do PC inteiro Ok, então peraí Calma aí, deixa eu pôr aqui os meus no PC Era Colocaste? Ok, vai Tá, qual que você quer que eu pegue? Ah, pega o quarto da terceira fileira Quarto Pega o mesmo então, vai O quarto da terceira fileira? É Tá bom Já dá? Vai O que que ele soltou, velho? Mano Mano Você não acha que você é o zoeiro, né, Casio? Na verdade ele é o zoeiro sim Na verdade ele é o zoeiro Na verdade ele é o zoeiro sim Casio? O que? Bom, galera, o Poké conseguiu bugar a calminha do caso aqui, né, Poké? Ai, meu Deus do céu Tinha que você vai... Ah, vamos de novo, né? Vamos perder Você não quer deixar pegar outro Pokémon, não? Não Certeza? Certeza absoluta Iruuu Filha da campanha, mano Iruuu Só vai Só morra agora, vai Mano Vai, 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 vai Tchau, Entei Vai, Entei Tchau, Entei A maior brilhante deu o meu tio Foste tu que pediste Tô bem triste Mas eu ganhei a principal hoje, eu não quero saber, tenho raiva de quem sabe De quem? De você Por quem? Porque eu ganhei E por que é que tens raiva de mim? Porque tu ganhaste? Eu ganhei Mas tá 2-2 sabia? Não, tá 2-2 não Tá sim Eu ganhei as duas primeiras, tu ganhaste agora as duas seguintes Não, eu ganhei Não Sim Não Mas é isso aí galera Tá 2-2 contra mim com o cara Eu tenho ganhado o Nioblo também Porque o Nioblo tá 3 a 0 de mim Caraca O pó que eu só ganho dele Então É isso aí Bom galerinha Já tivemos um vídeo meio de meio de dimensão X Então confere lá que tá muito legal também o vídeo E o canal do caso tá na descrição junto de todo mundo aí Então se inscrevam lá e é nóis Então é isso aí Conto com vocês com o like favorito Um beijo e o português é easy Vai ter lixado Vai ter lixado Não sou nada Tchau Tchau Tchau